Não, e aí o que acontece é o seguinte, é que você é moderno, mas você tem 60 anos de idade, você é um cara que sabe ligar câmera, eu sou ruim, então eu sou um cara que é muito engraçado, a Emily sabe disso, ela sabe muito como eu sou. Eu tenho a melhor televisão do Brasil, com tecnologia, high-tech, pra ver Sony Abrão, sabe assim, eu não sei mexer na televisão, eu não sei usar as paradas dos recursos, não sei, eu tenho um puta computador foda, uma cadeira gamer e eu fico no Excel, sabe assim, eu não uso o bagulho foda, eu tenho o Apple Watch pra ver horas, eu não sei correr no Apple Watch, sabe, Alexa, pra ouvir Bon Jovi, eu não sei desligar a luz, eu sou meio limbo, eu tenho uma parada foda, mas eu não sei ir até lá. Agora, você não acha muito louco que a tecnologia evolui, evolui tanto, que as coisas que tinham um sentido perdem completamente o significado? Por exemplo, telefone, hoje em dia, a última coisa que eu faço no telefone é falar no telefone. O telefone já não é mais um telefone. Teve um tempo atrás que o relógio, o barato do relógio era o seguinte, tinha relógio, que era relógio, calculadora, teclado, jogo. Que falava, as horas são três e meia. Era só isso, tinha milhões de coisas no teu relógio. E aí tinha uma, eu lembro que o top do momento tinha o G-Shock. Lembro, maravilhoso. Que era um relógio que você podia derrubar de alturas imensas. Eu não sei o que as pessoas faziam de relógio, que tinha que, se você for atropelado, o relógio não quebra. Você morre. Você morre, morreu. Mas é pra passar pra outra pessoa. O cara que te atropela, ele pega o relógio. E repassa. E vai passando, é. Porque se você já morreu... Um relógio de mil metros embaixo d'água. Isso. Que você falava, por que eu vou procurar petróleo no oceano? Que mercadinho limitado esse que você tá investindo. No tipo, não, não, eu vou apostar em quem desce a mais de 1.500 metros. Porque eles falavam, esse daqui não é só 500 metros, é um milhão de metros. Você falava, maluco, eu não vou até lá embaixo, eu não consigo descer. E é uma parada que o relógio também, em algum momento da história, ele também não serve pra ver hora. Ele é uma joia. Ele quer mostrar que você tem as paradas, assim. Isso, isso. Mas, é, é, essa coisa... Eu tava falando o quê? Cara, eu tô meio louco hoje, hein? Tô meio cansado. Calma aí, calma aí. Tô meio cansado. Você tava falando do relógio, do telefone... Telefone. Eu escrevi, cara... É muito engraçado... Cara, eu preciso falar disso. É muito engraçado como tem uns haters de coisas que não fazem o menor sentido. Eu escrevi no meu Twitter uma parada que eu tava observando. Quer dizer, eu odeio... Isso é verdade. Eu odeio mandar mensagem no WhatsApp pra pessoas com mais de 40 anos. Porque eu mando uma mensagem. Eu falo assim... E aí, tá tudo bem? E a pessoa liga. Ah, é duro quando liga. É duro quando liga. Porque você mandou a mensagem. Você quer saber. Então, você meio que disse... Tô te contactando. Você deu a senha de... Eu dei um aval pra você. Cara, eu só quero saber se você tá bem. Eu não quero ficar uma hora e meia batendo papo... Sobre como é que tá a sua vida em Curitiba. É meio assim... Sempre tem uns caras... E sempre você vê... O perfil dessa pessoa é um tiozão, assim. O cara... Sei lá. O cara manda uma mensagem. Ei, Maurício, tá tudo bem? Aí você fala assim... Cara, tá tudo bem. E com você? Liga. Não, eu tô a própria pra falar pra você. Aí você fala... Cara, ele não liga do telefone. Ele liga do WhatsApp. Mas você acha que ele queria te ligar quando ele começou esse contato? Ou tipo, se empolgou? Meu pai. Meu pai é um cara... Amo meu pai. Preciso falar isso antes. Mas o meu pai... Tipo, ele tá querendo saber uma informação. Uma informação boa. Como é que tá o Gabriel? Pô, o Gabriel tá bem, pai. Liga. Você fala... Caralho, pai. Eu só falei... Já falei que ele tá bem. E aí poderia continuar aqui. Mas vai pra aqui uma hora e meia pra falar de outra coisa. E o meu pai... Não é que ele liga do telefone. Meu pai ainda tem aquela crença que pelo WhatsApp é de graça. E é. Mas pelo telefone é sete centavos. Não é mais caro. E ele liga pelo WhatsApp. E eu tenho uma teoria que eu acho que a pessoa liga pelo WhatsApp dá pra se sentir nos anos 90. Porque quando você liga pelo WhatsApp... É. Você não tem uma conexão. Você não conversa com a pessoa. Você fica... Oi, peraí. Rapidinho. Calma. Tá ouvindo? Tô. Onde você tá? Peraí. Peraí. Tá ouvindo? Cara, você fica... Jura? Porra, o WhatsApp não funciona a ligação. A ligação do WhatsApp, Rafinha, é você ligar em 93. Você volta pra no seu dia de 93 e fica batendo papo com uma pessoa. Você não acha muito louco... Desculpa te interromper. Eu ainda vou me estender nesse assunto. Você não acha muito louco que o Brasil... Muita gente no Brasil. Uma média de 200 mil pessoas param pra ouvir o que a gente tem pra dizer. E nossas duas mulheres nesse momento estão absolutamente cagando de cabeça baixa no celular. Mas sabe o que eu acho? Elas têm a informação aqui em primeira mão. Eu acho que as 200 mil pessoas que estão escutando a gente estão igual elas. Cagando. É quase que uma dó. É quase que uma coisa do tipo... A gente acha que eles estão adorando. Aí a gente criou o Alvivaço. Não tão adorando. Não foi, não foi. Mas o Alvivaço nasceu com um problema. O Big Brother. Que é a questão do Big Brother, Maurício. E foi erro meu. Erro meu. Desculpa. Desculpa. Você afundou mais um projeto meu. E eu saio como culpado. Se você quiser saber que o Maurício tem a ser... Ah, o Maurício derruba as coisas. O Alvivaço foi um péssimo investimento. Péssimo, não digo. Foi bacana enquanto durou. Inclusive ontem estávamos fazendo no show e uma pessoa gritou. Alvivaço. Uma pessoa. Uma pessoa gritou. Então já chegou em outros continentes. Foram 7 dólares a mais na nossa conta, graças a uma pessoa. Porra, cara. Aliás, eu falava da Emily. A Emily está comigo por dinheiro, claramente. Porque ela não absorve, não consome. Não está nem aí. Está nem aí. Está nem aí.